Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa TV Bariátrica. Eu sou o Fernando Rocha e está começando mais um episódio. Nessa quinzena, a gente fala sobre um assunto que eu tenho certeza você já ouviu falar algumas vezes, mas nem por isso deixa de ter muitas dúvidas. As dietas da moda. Existem no mundo mais de duas mil, talvez duas mil e quinhentas dietas e a gente vai falar sobre a eficiência delas. Vamos discutir essa questão que faz parte da vida e da rotina de tantas pessoas, milhares de pessoas que lutam diariamente contra a balança no Brasil e no mundo. Quem participa do programa de hoje, com muita alegria, aqui o doutor Afonso Salé, cirurgião bariátrico, aqui de São Paulo. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigado à sociedade, a você pelo convite. Alegria sempre recebê-lo. E temos também a honra de ter aqui conosco o professor Marco Aurélio Santo, cirurgião bariátrico e coordenador do serviço de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E alegria ter o senhor aqui, doutor. Bem-vindo, professor. Olá, obrigado, Fernando. Nosso apoio, nosso cumprimento, a grande iniciativa da sociedade em produzir esses programas de autoconhecimento científico. Exatamente. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Informação relevante, algo que vocês lidam com muita maestria ao longo de toda a jornada de vocês, né, doutores? Queria começar esse episódio pedindo que vocês falassem um pouco sobre a relação de consultório que vocês têm com essas chamadas dietas da moda. Quando o paciente chega, e conversa com vocês, pedindo ali aquela ajuda tão preciosa, vocês já conseguem ver quantas dietas já passaram por aquele paciente e ou vice-versa? Não, não há dúvida. Eu acho que a dieta é uma condição que todos os pacientes que enfrentam o problema da obesidade, e acha essa é a primeira situação que a gente tem que destacar, a obesidade como uma doença, uma doença crônica, a pessoa tem que estar constantemente enfrentando essa situação, ela já passou por inúmeras tentativas de dieta. E a gente, de certo modo, compactua com a ideia, porque o indivíduo fazer uma dieta significa um primeiro compromisso com esse aspecto de tentar mudar sua realidade. A grande dificuldade da dieta é a manutenção da dieta, que se fosse fácil, a maioria das pessoas conseguiriam. Mas o fato de um indivíduo já se pressupor no sentido de escolher uma delas e tentar trabalhar com alguma proposta e mudar sua rotina alimentar, é uma situação que a gente deve valorizar. Exatamente. Porque existem no mundo, como a gente falou aí, cerca de 2.500 dietas catalogadas, conhecidas. Se for o caso, a gente pode até inventar uma agora, né, doutor? É fácil inventar, né? É fácil, é fácil. Por que não tem uma que funciona? É. Na verdade, é o seguinte, eu acho que o doutor Marco Aurélio já alencou muito bem a problemática, né, da obesidade. A gente sabe que tá falando de uma doença crônica, multifatorial, e 80% do que a gente ganha ou perde de peso é pela boca, talvez 20% pelo suor, né? Então, daí vem todas essas histórias clássicas de dietas milagrosas e tal. O que a gente sabe é que qualquer tratamento que se propõe a tratar com eficácia a obesidade tem que se propor a uma mudança comportamental, que basicamente estabeleça um plano nutricional e uma atividade física regular. E pode ser ajudado e deve por equipe transdisciplinar, por eventualmente medicação, eventualmente procedimentos endoscópicos ou procedimento cirúrgico. A gente tem uma história aí de 25 anos de cirurgia bariátrica e metabólica, com mais de 21 mil pacientes operados. É interessante, Fernando, que o tempo médio desses pacientes brigarem com a balança, como a gente fala genericamente, e chegarem a uma mesa cirúrgica é mais de 15 anos. Tenho certeza que essa é a experiência dos grandes serviços do Brasil, como é do professor Marco Aurélio e outros. Então, disso advém que dietas milagrosas milagrosas não permite um milagre pelo menos duradouro. É. E é importante dizer o seguinte, não é que a dieta não funciona porque ela não faz emagrecer. Não, ela pode até fazer emagrecer. O problema é o depois, o problema é a mentalidade. Quantas vezes aqui, doutores, a gente já falou na TV bariátrica das pessoas que querem fazer uma dieta, querem emagrecer para voltar a comer de tudo. E ninguém no mundo pode comer de tudo no mundo. Acho que esse conceito da dieta restritiva que é um problema, né? Porque o fato de a pessoa se restringir de uma série de alimentos, principalmente esses que têm um cunho muito calórico, isso implica também numa série de mudanças biológicas. Então, às vezes, a gente quer atribuir uma certa, entre aspas, culpa ao paciente que não obedece àquela dieta. Mas, na verdade, cada vez mais se conhece a intimidade da biologia e isso veio muito no esteio de como a própria cirurgia bariátrica funciona. Existe uma série de vias metabólicas, papel de enterormônios. Um deles que está muito na moda hoje chama agrelina, né? Um hormônio que dá muita fome. Quando a gente começa a fazer uma dieta muito restritiva, o nosso organismo reage como uma ameaça, uma ameaça à nossa saúde. O que está acontecendo? Estamos perdendo fonte de nutrição? Então, o organismo, ele se adapta. Por exemplo, em relação a essa substância da agrelina, o organismo passa a produzir muito mais dessa substância porque quer fazer o indivíduo voltar a comer, porque ele está vendo? Então, a grande dificuldade, por isso, como você chamou a atenção em termos de quando a gente pensa numa dieta, tem que se organizar um programa onde realmente não é a restrição que vai fazer parte. É todo um ajuste, uma mudança onde claramente o papel da atividade física vai exercer também um efeito muito importante na questão da ativação muscular. Isso tem implicações também metabólicas. Então, a dieta é um planejamento muito mais amplo do que a gente começar a decidir no domingo que, na segunda-feira, a gente vai parar de comer. É isso que a gente tem que combater. É o dia, né? Segunda-feira é o dia de começar. Não adianta, né? Oficial, né? E aí é essa discussão do programa de hoje. A gente tem o privilégio aqui de ter participantes do Brasil inteiro. Aliás, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A gente vai ter agora a participação da nutricionista Vanessa Lourenço, que é lá de Belém do Pará, e ela tem uma experiência com aquela riqueza nutricional, né? Daquela região maravilhosa. Tenho certeza que ela vai falar castanha do Pará, né? Não castanha do Brasil. Se fosse em Manaus, seria castanha do Brasil, né? Mas vamos ver, então, a opinião de uma nutricionista lá do norte do Brasil, a querida Vanessa Lourenço, sobre essa questão das dietas mirabolantes. A gente sabe que hoje a rede social, ela está com o mundo, né? A gente tem hoje blogueiras que falam de dietas, outros profissionais que não nutricionistas que falam de dietas, e muitas das vezes são dietas desequilibradas. Então, existem aí, às vezes, até desafios que são colocados na rede social, e muitas das vezes encantam, porque eles vão te prometer coisas que talvez não aconteçam na realidade, ou te prejudiquem no ponto de vista da tua saúde. Então, você tem ali dietas que vão te prometer peso, às vezes, de 5, 10 quilos, e que você, às vezes, até faz, mas, na maioria das vezes, eu te diria que talvez 100% delas são dietas desequilibradas, no ponto de vista nutricional. Isso é bem importante a gente colocar, por quê? Porque os pacientes que a gente acompanha, desde o pré-operatório, quando ele decide fazer a cirurgia, são pacientes que têm esse histórico, são pacientes que já fizeram muitas dietas, que é a dieta do sol, a dieta da lua, a dieta líquida o dia inteiro, durante tanto tempo, são dietas desequilibradas, e isso te causa deficiência nutricional. Tanto que, quando o paciente, a gente começa a fazer o acompanhamento pré-operatório, às vezes, o paciente tem deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, deficiência de 5, deficiência de cobre. Então, são pessoas que optam por essa dieta, simplesmente porque querem emagrecer. Qual é a nossa proposta para todos os pacientes, independente de serem pacientes cirúrgicos ou não? É o emagrecimento saudável. Você só consegue o emagrecimento saudável se você ingerir uma quantidade de nutrientes de uma forma adequada e equilibrada. E o profissional nutricionista precisa ser consultado. Então, tomem cuidado com o que vocês leem na rede social, ou em qualquer outra fonte, dessas dietas que são as consideradas as dietas da moda. Normalmente, elas não são equilibradas e certamente vão te causar dano à saúde, especialmente as deficiências nutricionais, que às vezes são importantes. Anemias, às vezes queda de cabelo é importante, une a quebradiça. O corpo da gente fala. Então, quando você observar esses sinais, procure um profissional para te ajudar. Interessantíssimo. O corpo fala. Legal isso, né? Com certeza. E fala além da balança, né? Muito. Fala além da balança. Porque não é só... Nós não estamos falando só de emagrecer, né? Quando a gente fala da luta contra a obesidade, nós não estamos falando do emagrecimento puro e simplesmente, o emagrecimento estético. Nós não estamos falando nem de uma questão de corpo. Nós estamos falando de organismo, né, doutor? Saúde. Eu acho que o importante aí, e a colega, a nutricionista frisou muito bem, é um emagrecimento saudável. Independente do método que a gente escolha para o emagrecimento, o que o paciente tem, indicação de tratamento, até mesmo da cirurgia bariátrica e metabólica, a dieta, a alimentação, tem que ser uma alimentação saudável, ela tem que ser, sob o ponto de vista gastronômico, prazerosa, porque não devemos esquecer que um dos grandes prazeres que todos nós temos na vida é uma boa gastronomia. Então, dietas muito restritivas que tirem isso, elas não são sustentáveis. Está na moda o termo sustentabilidade, então, quer dizer, eu acho que talvez esse seja um dos grandes fatores da dificuldade de manutenção a médio e longo prazo da perda de peso, principalmente nos tratamentos mais conservadores e também na cirurgia bariátrica e metabólica. E é a nossa matéria-prima aqui, a cirurgia bariátrica e metabólica, que necessita de uma percepção do paciente, dessa mudança, dessa virada de chave, principalmente depois da cirurgia, não é, professor? Eu acho que esse conceito é muito forte. A gente diz que a cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta muito potente, inigualável, porque além dela mudar toda a condição biológica, ela permite realmente um rearranjo metabólico muito grande, mas ela não pode funcionar sozinha. Eu acho que dentro desse conceito, a ideia é de que a gente tem que estabelecer rotinas. Muitas vezes a gente quer combater as rotinas, mas as rotinas, de certo modo, elas saudáveis, elas nos permitem realmente atingir um nível de equilíbrio na saúde. Isso é inegável. A gente está até comentando de rotinas muito variadas, em relação à bebida, em relação ao cigarro. Então, se a gente não tirar esse conceito de que para a gente melhorar a nossa condição de peso com as doenças, a gente tem que implementar rotinas saudáveis, a gente não vai atingir esse objetivo. Isso é uma conscientização. Mais ou menos como achar que a vida é sábado todo dia. Não é, não tem jeito de ser sábado. Pode haver os sábados, os domingos, mas tem que haver a segunda e a sexta, e isso tem que ser rotina, né? Tem que ter uma segunda-feira. Referencialmente a sexta, né, Marcos? As rotinas é que fazem a saúde, né? As rotinas. A gente precisa de uma disciplina, de um trilho, né? E essa percepção de uma nova rotina alimentar vem depois de uma dieta bem-sucedida ou de uma cirurgia bariátrica bem-sucedida, né? Isso é muito bacana perceber, porque não existe vida sem essa percepção. E agora a gente chega na hora de um quadro muito interessante aqui, o doutor Salé já participou do programa e já viu que o quadro é o Tá Tudo Bem. O Tá Tudo Bem é a história de pacientes que chegam lá numa fase da jornada, olham para trás pelo retrovisor do tempo e falam, tá tudo bem. Eu encarei a jornada, entendi o desafio e tá tudo bem. A gente vai conhecer a Danúbia Riolo, de São Paulo. Tentou regime de tudo quanto é jeito e depois ela entendeu que precisava de realmente uma disciplina, uma mudança que vem de dentro de dentro para fora. Vamos conhecer. Eu sou a Danúbia, tenho 41 anos, mãe de três filhos e uma bariátrica extremamente bem-sucedida. Há dez anos eu realizei, optei, né? Quando eu fiz 30 anos eu decidi fazer a bariátrica depois de ter tentado tudo e mais um pouco desde a adolescência para emagrecer. Como eu era uma adolescente com sobrepeso, então a gente ouve muito o que os outros têm a dizer. Então, chás e números. E aí isso desencadeava um problema tremendo, porque dava disfunção no intestino e não regularizava. Então eu tive problemas inúmeros em relação a essa questão com chás. Na troca de lua, todo mundo falava que se eu fizesse procedimentos A e B e C, cortando XYZ. Então eu cortava proteína, carboidrato, cortava tudo, porque eu também não sabia distinguir proteína de carboidrato, porque a gente, né, menina, nova, não... Nossa, você não sabe, não tem propriedade para falar. Então eu fiz dieta da lua, dieta do sol, de verdade. chá, desidratei por várias vezes, fibras, essas fibras, né, que vendem suplemento alimentar, esses suplementos também. Então eu tomava tudo errado, aí eu trocava o almoço ou a janta por esses suplementos e eles... como eles... a propriedade deles faziam com que... dava um inchaço no estômago, né, muito grande. Então a todo momento eu me sentia inchada. Aí fazia planos na academia, anual, sem instrução de um profissional. E quando eu optei pela bariátrica com um médico conceituado, eu tive aí um processo gradativo de perda de peso, foram 60 quilos. E aí, quando eu fiz 40 anos, eu decidi ter mais um filho de tão bem que eu me considero hoje. Eu tenho 41 e não tenho mais sobrepeso, porém eu faço um acompanhamento bem rigoroso e disciplinado com toda a parte do quadro médico que requer a cirurgia bariátrica. Muito bem, Danúbia. Muito obrigado pelo depoimento tão corajoso. O médico da doutora Danúbia está aqui conosco, a doutor Salé. Você lembra dela, doutor? Eu lembro. A Danúbia, eu operei ela bastante jovem, a nossa equipe operou, e ela já era uma jovem bem determinada. Eu acho que a cirurgia bariátrica chega a um ponto para o paciente que ele tem a maturidade de decidir. O ponto ideal é quando o paciente sabe que precisa e quer operar. Porque, como a gente falou anteriormente aqui, o que a gente busca é ajudar os pacientes a irraigarem uma mudança comportamental saudável. Eu acho que, tenho certeza, doutor Marco Aurélio concorda comigo, a parte mais fácil desse trabalho é a nossa como cirurgião. Preparar esse paciente direito para cirurgia com a equipe transdisciplinar, operar bem e cuidar no pós é o nosso trabalho. Mas o que faz a diferença nesse game é o paciente. A estrela dessa história é o paciente. Então, essa moça é a estrela da história dela. Protagonista da sua própria história. A gente que faz cirurgia de aparelho digestivo sabe de várias cirurgias complexas que a gente fez na nossa formação da escola do professor Pinotti. A cirurgia bariátrica e metabólica é extremamente gratificante porque você vê, talvez, 90% dos pacientes que você opera, depois de 9, 10 anos de operado, estarem assim e gratas e ajudar as pessoas a terem o encaminhamento de uma vida nova e boa. Ela resolveu ter um segundo filho com 40 anos. Isso é maravilhoso e está muito bem. Eu queria chamar a atenção também para uma parte do depoimento dela. Quando ela começa a tomar chás de tudo quanto é jeito e ela vai percebendo que isso estava fazendo mal para o trato intestinal. Olha que coisa tão rica a nossa flora intestinal, toda a microbiota ali, tudo que tem importância, até mesmo com a condução cerebral, tudo ali completamente fora de regulagem. Queria também pedir a opinião do senhor. Por exemplo, agora a Organização Mundial da Saúde condena vários tipos de adoçantes, ou seja, tem todo um cuidado atrás do uso de um adoçante e que numa dieta a gente foi indiscriminadamente como um redutor de danos, produtos dietéticos e adoçantes, enfim, né, doutor? É, a história dela mostra uma série de aspectos muito importantes, né, principalmente quando ela comenta sobre as dietas e ela não tem a informação adequada sobre onde ela vai ter uma dieta que tem mais proteína, menos carboidrato. Então isso é um papel social muito importante no sentido de orientação e tem que ter esse apelo, seja da ordem nutricional, médica, para que haja informação. Dentro desse conceito de preparo, acho que esse é um aspecto muito importante, quer dizer, o indivíduo tem que estar cada vez mais informado, esse é um processo de amadurecimento para o qual ele realmente acaba decidindo pelo melhor tratamento e muitas vezes numa história tão longa e de difícil controle, fazer a cirurgia bariátrica. E veja, no meio de todo esse contexto das dietas, é claro que muitas dessas substâncias vão influir na flora intestinal e hoje, Fernando, o papel da flora está assumindo um protagonismo aí nessa linha muito grande, porque realmente se discute muito o papel de alguns probióticos que poderiam ajudar a melhorar essa flora, porque essa flora vai ter influências benéficas na nossa saúde. Olha, como os adoçantes prejudicam o nosso destino. Olha, algumas dessas famílias de adoçantes que podem ter um papel nocivo de não alimentar essas bactérias ditas do bem e hoje, claramente, algumas das linhas de pesquisa de obesidade dizem a respeito a que floras distintas estão mais associadas com diabetes, com obesidade, isso claramente vem da ideia da até obesidade infantil, que é uma das coisas hoje que a gente tem que mais combater, talvez o nosso próximo programa, porque é aí que vai mudando a flora, com essa alimentação rica em carboidrato, adolescência, toda essa carga, isso já vai tendo um papel ao longo da vida adulta, favorecendo ainda mais a perpetuação da obesidade. É, impressionante isso, agora, muito legal a Danúbia ter a coragem de falar tudo isso, porque normalmente as pessoas vão passando ali, vão colocando debaixo do tapete, né? E ela não aparenta que um dia teve obesidade a ponto de ter indicação cirúrgica, quem vê ela agora falando e naquelas imagens que mostrou, você pensa que essa moça nunca teve obesidade extrema ao ponto de ser operada de tal. É, foi muito bem cuidada, né? Médico muito cuidadoso ela teve, né? É segmento também, ela destacou o segmento, né? Ela destacou, vai. A ideia, né? Sempre atenta às mudanças. Fernando, sem nenhuma falsa modéstia, quando eu falei que a estrela dessa história é o paciente, porque é mesmo. Isso é verdade. Eles fazem direito, não é impecável, somos humanos, às vezes a gente falha, mas quando tem um caminho, um plano terapêutico adequado, como o Marco Aurélio falou, a tendência é ter um resultado muito bom e duradouro. O paciente, ele não terceiriza essa responsabilidade, ele assume essa responsabilidade, ele pega as rédeas da história dele, né? Exato. E a gente estava falando, o professor falou algo muito bacana, porque a gente precisa de algum trilho para seguir, né? Lá em Curitiba eles falam canaletas. As canaletas que conduzem para um caminho, né? De regra e disciplina. E algumas dietas vão proporcionar isso de forma efetiva. Então, a Vanessa Lourenço, a nossa nutricionista lá de Belém do Pará, na primeira participação ela falou de algo mais generalizado. Mas agora ela vai entrar mais em questões ligadas a dietas que efetivamente têm, desde que seguidas corretamente, um resultado positivo. Vamos ver a Vanessa de novo. Atualmente, existem muitas dietas que são preconizadas dentro da nossa área. Uma delas é a dieta DASH. A dieta DASH é uma dieta muito individualizada para pacientes hipertensos, alguns pacientes que têm alguma doença cardiovascular, porque ela consiste em reduzir a quantidade de sódio ingerida. É uma dieta equilibrada em proteína, carboidrato e gordura, mas os tipos de gordura são gorduras com um percentual maior de gorduras insaturadas, como ômega 3, ômega 9, que normalmente são as fontes alimentares, como os peixes, principalmente os de águas profundas, e eu, como estou na região norte, os nossos peixes amazônicos, que também têm um percentual maior de ômega 3. Outro tipo de dieta é a dieta do mediterrâneo. Então, a dieta do mediterrâneo, ela consiste numa dieta com uma quantidade bem grande de vegetais verdes puros, das oleaginosas, como a castanha do Pará, que é muito abundante também aqui na nossa região, mas ela está difundida no Brasil inteiro, e os peixes também de água profunda, pelo mesmo motivo, por conta do ômega 3. É uma dieta muito utilizada também para a prevenção de doenças cardiovasculares, mas também para a qualidade de vida, melhora do estilo de vida. Atualmente, tem se falado muito na dieta do mediterrâneo brasileira, porque você pode adaptar essa dieta com alimentos da nossa região. A dieta cetogênica, cientificamente, ela é utilizada para pacientes com epilepsia refratária. Por quê? Porque você diminui muito a quantidade de carboidrato, em média 15 a 20% da dieta carboidrato, isso é uma dieta hipoglicídica, e se acredita, na verdade, o que está especificado cientificamente em alguns artigos, é que diminui a quantidade de crises de epilepsia. O que acontece é que algumas pessoas fazem essa dieta para o emagrecimento. Para o emagrecimento, ainda não está instituído, porque é uma dieta de uma certa forma desequilibrada, porque você aumenta a quantidade de gordura, de proteína, então ainda não se sabe qual é a consequência disso para a saúde. Existem também as dietas vegetarianas, onde aquela pessoa escolhe não comer nenhum alimento de origem animal. Então, no estilo de vida que ele escolhe, você só ingere alimentos de origem vegetal, o que você tem que ter cuidado se você opta por essa dieta? É que ela é uma dieta que precisa fazer uma suplementação, especialmente de vitamina B12, e a importância de um planejamento alimentar individualizado é fundamental. E o único profissional que pode fazer a prescrição dietética é o profissional nutricionista. Então, se você optar por qualquer uma dessa dieta, o ideal é procurar um nutricionista que vai fazer essa elaboração desse cardápio de forma individualizada. Então, o recado das nutricionistas, a função delas bastante esclarecida pela Vanessa, é a nutricionista que vai montar esse escopo de possibilidades. Eu acho que é fundamental a gente salientar aqui que a avaliação e orientação da questão nutricional, do controle de peso, de doenças associadas aos pacientes, deve ser feita de forma individualizada. Você não tem uma receita de bolo que põe tudo e sai todo mundo igual. Então, eu acho que essa percepção é importante. Ela salientou aqui e eu acho importante a gente reforçar também. Claro, muito bem. Está dado o recado, então, valorizando a importância das nutricionistas. Agora, meus caros doutores, chegou a hora dos recados da semana. Vamos ver quais são? Você sabia que o aplicativo Barilive traz a carteirinha oficial do paciente bariátrico? Fazendo o download do aplicativo pelo seu celular, você pode ter acesso a descontos, dicas de exercícios, receitas e muito mais. Acesse e confira. Um oferecimento, Medtronic. Muito bem, recados dados. A gente segue para mais um quadro, que esse é muito bacana também. A gente valoriza, aí o senhor vai entender, a gente valoriza o SUS, doutor. A gente tem o quadro chamado SUS é nosso, onde a gente fala, aponta caminhos, mostra possibilidades de um trabalho de redução de peso, de luta contra a balança e também de cirurgia bariátrica através do SUS. O recado dessa vez, quem dá, quem participa, é a doutora Fabiana Franca, que é cirurgiã bariátrica pelo SUS no Hospital do Servidor aqui em São Paulo. Vamos ouvir. Nós fazemos mais ou menos 50 a 60 bariátricas por ano no meu hospital. E nós temos um fluxo de preparar 50 doentes no primeiro semestre, 50 doentes no segundo semestre. O preparo pré-operatório, ele é muito importante. Nós pegamos esse grupo, fazemos palestras informativas. As nutricionistas pegam esses pacientes e elas preparam as mudanças do estilo de vida, as mudanças alimentares, que é muito importante fazer antes da cirurgia. Depois prepara esses pacientes para as fases do pós-operatório mais imediato. Funciona muito bem porque eles estão preparados em grupos, eles formam um grupo de WhatsApp, conversam entre eles, e eles acabam fazendo uma competição saudável de quem está perdendo mais peso. Eles conversam entre eles e eles se motivam junto. Então, eu falo que eu opero esse paciente num estado muito melhor, mais compensado das suas doenças clínicas e com uma perda de pré-operatória é importante para a cirurgia ser muito segura. Também é um privilégio ter um sistema de saúde como o SUS, né? Universal, né, doutor? O SUS, ele tem um papel histórico, né? Inclusive, os hospitais, escolas, hospitais públicos foram os pioneiros na própria implementação e na difusão da cirurgia bariátrica, rememorando a figura do doutor Garrido, que foi chefe aqui no Hospital das Clínicas durante muitos anos e teve um papel muito grande na formação dos vários centros do país. O Brasil se tornou um destaque internacional, mundial, não só pelo número, mas pela qualidade técnica. Mas a dificuldade do acesso, ela também é universal, não é só prerrogativa do Brasil. Esse limite em termos de população obesa e acesso à cirurgia bariátrica é um problema hoje que tange os Estados Unidos, a Europa. E a gente precisa realmente destacar o papel que a sociedade de cirurgia bariátrica tem feito no sentido de colocar isso como uma causa importante. O caminho, certamente, é criar cada vez mais centros de referência que possibilitem mais acesso. O depoimento da doutora Franca lá no hospital, aqui em São Paulo, também muito oportuno. Veja, no hospital, já montando a sua estrutura, vai operar 100 pacientes por ano, isso tem que ser multiplicado. E é essa a bandeira que o SUS tem que crescer, aumentar o acesso. E não há dúvida que, claro, se a gente for pensar que cirurgia bariátrica vai ser a solução da obesidade, senão não é um caminho em termos de medicina pública. A gente tem que trabalhar na prevenção. Mas uma vez que a gente se depara com a situação de extrema gravidade, que é a obesidade, e se a gente for analisar o perfil dos pacientes nos hospitais públicos, ainda é um perfil mais grave. São pacientes que têm um perfil de peso maior, associado a múltiplas doenças, muitas delas graves. Então, mais um empenho em termos de lidar com pacientes mais graves. Esse é o compromisso do SUS, da assistência e crescer em termos de permitir maior acesso. E, de certa forma, estamos aqui na nossa TV Bariátrica, amplificando essas ações, mostrando o passo a passo. E com muita luta, com muito esforço, vai sendo feito. Eu queria agradecer muito, professor, muito obrigado, doutor, pela participação, pela generosidade. Os estúdios aqui da TV Bariátrica estão sempre abertos aqui para vocês dois. Vamos voltar a esse assunto, com certeza. Queremos muito ter a honra de tê-los novamente aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe o conteúdo nas redes sociais também, da nossa TV Bariátrica. E, para encerrar de vez, gente, outubro vem aí. É o Congresso, no Rio de Janeiro. Olha só o que vem por aí. O Congresso é o Congresso, no Rio de Janeiro.